O que eu quero dizer é, você consegue usar estrategicamente o seu tempo, entende? Se você tem tempo livre, se você tem equipamento, se você tem o seu sonho de produzir, você pode decidir fazer um trabalho grátis, porque aquilo vai te trazer algum tipo de benefício. E eu acho que podem ser três tipos de benefício que esse trabalho pode te trazer. Se tiver dois deles, dois desses três benefícios, pode aceitar que vai valer a pena. Senhoras e senhores, meu nome é Victor Yemini. Esse é um experimento audiovisual, onde a gente está criando aqui um diálogo, uma conversa, que eu passo um pouco do meu conhecimento, vocês podem comentar aí embaixo, mandar um pouco do conhecimento de vocês, e assim a gente vai criar um grande conhecimento coletivo. Eu quero falar um pouco sobre como eu cheguei nos meus clientes de hoje. Eu tenho alguns clientes muito, muito legais, tem um monte de marca grande que eu já trabalhei, e todas essas marcas, todos esses clientes, na real, eles têm um ponto em comum, que de alguma forma eles chegaram na minha vida. Então, eu quero voltar lá pra trás, quando eu me mudei pra São Paulo. Em 2010, eu sou de Taubaté. Nunca falei isso, né? Eu nasci em 91, eu sou de Taubaté, que é uma cidade do interior de São Paulo, eu fico aqui perto de São Paulo, uma hora e meia daqui. E em 2010, eu me mudei pra São Paulo pra fazer faculdade de publicidade e propaganda. No meu primeiro dia em São Paulo, eu conheci o Alexandre Paesleme, que é o meu melhor amigo até hoje, a gente tá sempre junto, a gente faz muita coisa junto. O Alexandre já fazia teatro nessa época. Eu tinha uma camerazinha, já gostava de filmar. O Alexandre me levou pra escola de teatro. Nessa escola de teatro, eu conheci um monte de ator. Foi muito, muito legal, porque alguns eram atores, outros produtores, outros queriam ser diretores. E todo mundo naquele meio criativo, todo mundo queria criar algo, queria fazer vídeos, eu tava ali no meio com a minha camerazinha e fui criando com eles. Sem ganhar nada, mas era algo que eu gostava muito de fazer. Era um extremo prazer. E esse eu acho que é o segredo. Todos esses anos até agora, o prazer continuou. E se você tentar fazer porque você quer o dinheiro, cara, dificilmente você vai chegar ali. Porque tem tanto trabalho grátis que você tem que fazer no meio do caminho, tem tantos experimentos, tem tanta coisa que você não ganha nada. Se você não tiver esse prazer, dificilmente você vai passar por tudo isso. Mas vamos começar. O Alexandre me apresentou a galera do teatro, só tinha essa camerazinha. No finalzinho do semestre tem aquela apresentação das turmas. Toda escola de teatro tem a mesma, né? Aquela apresentaçãozinha de teatro do final do semestre que a turma apresenta. Eu não era dessa turma, eu não atuava, mas eu tinha essa câmera. E eu via aquilo acontecendo e tinha luz, tinha direção, tinha trabalho de corpo, tinha figurino, tinha um monte de arte ali acontecendo e eu falava, cara, isso dá pra fotografar. Então apesar de ser uma escola, de ser uma aula, eu peguei minha câmera, pedi autorização pro diretor e fotografei aquela apresentação. Um dos atores dessa apresentação se chama Leonardo Vaz. Ele é ator e produtor e hoje é dono de uma escola de teatro chamada Newton Travesso, que fica aqui em São Paulo, famosíssima. E ele vendo minhas fotos que eu fiz lá na escola de graça pro meu amigo Alexandre, ele falou, cara, essas fotos são muito boas, eu tô produzindo esse espetáculo, quer fazer as fotos oficiais do espetáculo? Eu topei, nunca tinha tido nenhum cliente ainda. Falei, claro, vamos lá. Fui até o teatro, conheci o diretor do espetáculo aquele dia, o Juliano Baroni. Foi a primeira peça profissional que eu fotografei. Eu entrei ali, sentei assim, em cima da poltrona, fica mais alto que todo mundo, não cheguei ninguém atrás de mim. O diretor até ficou, nossa, que cara é esse, né? Que tá subindo na poltrona, porque é uma coisa que realmente não se faz muito. E ele adorou o resultado. Depois que eu tirei as fotos, fui em casa, editei, mandei pra ele, ele pirou. Eu falei, caramba, nunca vi foto assim de espetáculo meu. Me chamou pra conhecer a produtora dele, chamada Núcleo Educato. Quando ele me convidou, eu sou um cara até difícil, né, de ver aqui no vídeo, mas eu sou tímido, assim, eu ficava, putz, né, nem conheço ele, vou lá na produtora dele, o que que eu vou falar? Mas como eu vi que era uma oportunidade, uma porta se abrindo, eu fui. E ele foi super gente fina, não precisava ter medo nenhum, vergonha nenhuma, eu fui, ele foi muito legal. Nesse primeiro dia que eu fui no Núcleo Educato, quem tava lá também era o Robson, aqui atrás da câmera. O Robson, é, é muito legal porque ele tem um talento, cara, eu sempre percebi que ele tem esse talento. Ele também tem essa vontade de fazer acontecer, ele tá sempre correndo atrás e ele tem essa visão do audiovisual, ele sabe sobre gravação, mas ele sabe muito bem também como vender a ideia dele, como vender o projeto. Uma coisa que o Robson tem feito de forma consistente, desde quando eu conheci ele até hoje, é captar novos clientes, é conhecer novas pessoas, ele é muito, muito bom nisso. Então, dali daquele ano, eu fotografei aquela peça na escola de teatro, é uma sementinha ali que eu plantei, que me apresentou o Léo, que me apresentou o Juliano, que me apresentou o Robson, e o Robson, desde o finalzinho de 2012 até agora, não consigo nem contar nas mãos quantos trabalhos a gente fez juntos, foram muitos. Outro cliente muito legal que eu tenho hoje em dia, que trabalho com eles constantemente, é a TNT, a marca de energético. A TNT, ela faz parte da família Petrópolis, que tem cerveja, tem um monte de produto aí, só que a TNT de energéticos, especificamente, eles fazem muito evento, estão sempre em show, festival, tem uns atletas, eles têm um posicionamento bem legal, eles investem muito em stories, e conteúdo de Instagram em geral. Quem cuida deles é uma produtora chamada Vurb, um amigo meu chamado Rodrigo Notari, que era um colega meu da faculdade, que a gente era muito amigo na faculdade, a gente já gravava vídeos naquela época, a gente já via muita referência, assistia filme juntos, um mandava referências de edição e After Effects um para o outro, a gente estava sempre conversando sobre isso, esse era o nosso assunto, e a gente nunca parou de conversar sobre isso. Desde que eu saí da faculdade, ele já me chamou para alguns trabalhos, então ele tem a própria produtora, chamada Mova, e essa Mova já fechou clientes, por exemplo, com a Netflix. Quando eu tinha só coisa de dois, três anos de fotografia, eu já estava fazendo material para a Netflix, então se você entrar aí no catálogo da Netflix, tem lá o stand-up do Felipe Neto, tem o stand-up do Marco Luke, fui eu que fiz as fotografias, que você vai ver ali bem no catálogo, quando você clica e abre o vídeo, fotos que eu fiz. Então esse é amigo meu da faculdade, a gente sempre trabalhou junto, é uma sementinha que a gente plantou lá atrás, e que anos depois aí deu frutos, e até hoje vem dando frutos. Quem me apresentou para a produtora que cuida da TNT foi ele também, e desde então aí constantemente eu estou produzindo para a TNT, graças a uma sementinha que foi plantada aí em 2010, 2011, antes até mesmo de eu ter uma câmera semi-profissional. E o outro cliente tem, eu tenho também a Lindt e a Campari, então são duas marcas bem famosas, internacionais, e quem me apresentou eles, na verdade foi, eu estava, eu tinha acabado de voltar do Peru, ano passado, estava comendo num restaurante com a minha namorada, e aí já recebi uma ligação de uma produtora, que um amigo meu chamado Gabriel, ele é namorado de uma amiga minha de Taubaté, a gente nunca tinha trabalhado junto, mas ele já acompanhava o meu trabalho no Instagram, e ele sabia que a namorada dele me conhecia pessoalmente, a gente era amigo de infância, tinha estudado mesmo no colégio quando eu era criança, então ele acabou me recomendando para a produtora que ele trabalha, ele falou, olha, eu conheço esse cara que faz material com o celular, e já que a gente precisa produzir um conteúdo para a Campari amanhã, liga para ele que ele resolve. Então a produtora dele me ligou, pela primeira vez eu fui chamado para lá, resolvi, a Campari adorou, a agência da Campari também adorou, e dois, três dias depois, a agência me ligou diretamente, pulando ali a produtora, e falando, olha, a gente tem aqui uns trabalhos para você, desde então, essa agência aí já me chamou de oito a dez vezes, talvez, de um ano para cá. E é assim que as coisas meio que acontecem, você nunca sabe que sementinha que você vai plantar, e o que que você vai colher, eu só sei que você só vai colher se você plantar a sementinha. Apesar de parecer que você está fazendo um trabalho de graça, ou que você está fazendo um trabalho e não está ganhando nada com aquilo, contanto que você acredite no seu trabalho, que você esteja ajudando os seus amigos, a comunidade ao seu redor, muito provavelmente aquilo vai te trazer frutos no futuro. O que eu quero dizer é, você consegue usar estrategicamente o seu tempo, entende? Se você tem tempo livre, se você tem equipamento, se você tem o seu sonho de produzir, você pode decidir fazer um trabalho grátis, porque aquilo vai te trazer algum tipo de benefício. E eu acho que podem ser três tipos de benefício que esse trabalho pode te trazer. Se tiver dois deles, dois desses três benefícios, pode praticamente aceitar. Se tiver tempo livre aí, pode aceitar que vai valer a pena. Esses três benefícios que você sempre tem que ficar de olho são vai te trazer algum retorno financeiro, isso é importantíssimo, se trouxer retorno financeiro já é super legal. Outra coisa é, vai te agregar como profissional, vai te fazer crescer, vai te ensinar, ou você vai se posicionar melhor? Isso é uma outra coisa que você pode olhar. A outra coisa é, você vai conhecer as pessoas que você quer conhecer? Você vai se enfiar nesse meio e conhecer os profissionais do mercado? Se tiver duas dessas coisas, se tiver o dinheiro e for te fazer crescer como profissional, manda brasa. Se for te fazer crescer como profissional, é um projeto importante, um filme, um clipe que vai ter uma visibilidade e você quer participar daquilo. E você vai conhecer as pessoas que você quer conhecer daquele meio, os profissionais daquele meio. Mesmo que não te traga dinheiro, você tem duas vantagens aí, eu acho que pode ser uma boa estratégia você ir lá e resolver isso sim. Eu sei que é uma batalha constante, não quero falar pra você fazer trabalho de graça. Inclusive, se alguém que você já realizou um trabalho grátis, vem pedir um novo trabalho grátis, não aceite. Porque quando alguém já conseguiu o seu serviço grátis, dificilmente ele vai te pagar depois por aquele mesmo serviço que ela já conseguiu grátis. Se ela tiver 5 mil reais, ela não vai chamar você que faz grátis, ela vai chamar outra pessoa que ela não conseguiu chamar naquela época, porque ela não tinha os 5 mil reais. É mais ou menos assim que funciona. Quando você acaba fazendo algo muito barato, ou algo grátis pra alguém, tem essa desvantagem, então toma cuidado. Porém, use o seu tempo estrategicamente. Se você tá parado, se você tem um tempo, nunca fique parado. Esteja em constante movimento, sempre criando alguma coisa. Porque a sementinha que você plantar hoje, daqui a um ano, daqui a dois, daqui a cinco, daqui a dez, pode abrir portas que você nem imaginava. Outra coisa, use essas sementinhas, crie elas, plante elas estrategicamente. Não simplesmente saia aí fazendo trabalho de graça, aceitando todo mundo. Recuse trabalhos também, mas use eles estrategicamente. Lembra aí desses três fatores que você pode ficar de olho. Se vai te trazer um retorno financeiro, se vai te trazer um retorno de conhecimento profissional, de posicionamento de mercado, e se vai te trazer um know-how. Pessoas do meio que você quer conhecer. Esses três fatores aí são muito importantes. E a minha meta com esse vídeo não é que você siga exatamente o caminho que eu fiz, e que isso te ajude a visualizar o seu próprio caminho. E que essa ferramenta é uma grande ferramenta, que abre portas profissionais pra mim, até hoje, e continua abrindo. Porque esse aparelho aqui é um super computador, com câmera, com edição de vídeo, de foto, você compartilha nas redes sociais, você tira suas dúvidas, você descobre como fazer. Você pode me assistir usando esse aparelho aqui, seja mais antigo, seja mais moderno. Não importa, ele tem uma câmera, ele tem aplicativos de edição, e nele é possível você criar e compartilhar e começar a sua própria história. Se interessa por isso, entra aqui no link da descrição. A gente tem uma área só pra membros, onde a gente aprofunda muito mais esse tema e vai abrir muitas portas pra você, e talvez garantir a sua liberdade também, como a fotografia garante pra mim. Espero te ver lá, e é isso. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho